Eu vou plantar bem aqui, porque aqui é uma barreira e também a goiaba vai segurar. Hoje nós estamos reformando a casa e eu estou plantando um goiaba, estou com essa goiaba e essas aqui, várias goiabas nasceram aqui, porque a gente compra a polpa e vai jogando as sementes no quintal para ver se nasce e agora eu vou plantar ela num lugar onde ela possa crescer sem a gente pisar ela. E vou tirar ela com uma tapadinha e uma seta. E agora nós vamos plantar ela num lugar onde ela está perto do João Gomes, que eu já plantei o João Gomes aqui. Aqui eu estou decorando meu quintal, daqui uns dias vai estar um jardim lindo e eu vou mostrar para vocês. E eu vou mostrar eles lá na minha casinha para vocês. Vamos lá. Também era a minha joiciane e a chequeira da goiabeira. Essa daqui a gente vai lá na minha casinha da árvore. Vem comigo. Vamos plantar essa goiabeira bem aqui. Vou botar esse. Tchau. Não tem problema. Tchau. Cai um suor no meu olho. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Vem comigo, gente Vem a barra Volca O suor que entra no olho da gente é que é ruim Entra Agora Eu já tô super cansada Gente, sempre fez isso Sempre Minha avó amava plantar Minha avó só vivia no quintal capinando O quintal era a coisa mais linda Só que minha avó capinava Ela capinava Plantava Pegava uma planta De um lugar Colocava em outro Eu vou e a baula A baula da Laura 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 trabalhava Seu goiabau da Laura Isso daí tá pequenininha, né? Olha, gente, como é linda Seu lugar Vou plantar uma goiabeira Onde é que você quer comer goiaba? Ela tem uma vinda inascente Bem nesse cara Olha, gente, vem aqui o pé de maracujá Vem aqui, ó Maracujá, abóbora Vinagreira Seu abóbora aqui, ela nasceu partida Não tá arrancando nem da tua casa Imagina e daqui Aqui na minha casa não tem Ai, é Lá não tem um bocado de maracujá Irmão de maracujá Vai lá, hein, cara Tem mão de maracujá Fechamos que não dá dengue, ó Vou matar ele Aqui Goiaba aqui não dá Porque essas goiabeiras aqui Aqui é passagem Então nós vamos plantar elas bem aqui Pronto Pronto Já soube beiden Já soube Já soube e Prazer E Minha 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 Sabe, os lugares que eu estou escolhendo São lugares onde a gente não pisa Onde a gente não pode maltratar a bichinha Onde o bicho não pode passar Pode não E ele passar para o cinho Porque, gente Eu não tenho sorte Pronta Pronta Tá vendo outro? Esse vem Que a gente está achando Pronta Lindinha Tira uma foto Agora se ela está um foar Estou Ai, meu Deus Vou colocar um nesse lugarzinho Aqui, olha Estão bonitinho Estão solitário Desse jeito eu vou matar a planta Mãe Estou aqui Estou bem presidindo Eu vou molhar Agora vou pegar uma pedra Vou enfeitar a lateral Não, meu Deus Não, meu Deus Gente, eu vou ficar pobre da planta Gente, estão matando a casa Não, meu Deus Não, meu Deus Não, meu Deus Não, meu Deus